Olá meninas e meninas, tudo bem? O meu canal continua de férias, mas hoje vamos brincar com a minha galinha Mary Lou. Mary Lou, você comeu demais, né? Mas nossos amigos inscritos aqui vão ajudar você. Você tá passando mal, coitada da minha galinha. Vamos ver se vocês vão me ajudar a fazer a galinha Mary Lou ficar melhor do estômago, né Mary Lou? Vamos ver quem é a primeira criança que vai brincar comigo. É a Giovana Torres. Um beijo pra você, Giovana. Vamos ver o que você vai tirar aqui dentro da Mary Lou. Vamos ver, vamos ver. Mary Lou, você comeu uma cueca, Mary Lou. É minha do meu pai, é assim? Nossa, Mary Lou. Agora ela dá risada. Ela come a cueca e dá risada. Vamos ver quem é a próxima criança que vai brincar. É a Liliane Vieira. Um beijo pra você, Liliane. Vamos ver o que vai sair de dentro da Mary Lou agora. Nossa, Mary Lou, tá difícil. Um celular. Mary Lou, esse celular era meu ou era da minha mãe? Nossa senhora, viu? Mary Lou, eu acho que tá faltando milho pra você. Tá comendo celular. E a próxima criança a brincar é a Sônia de Oliveira. Um beijo pra você, Sônia. Vamos ver o que vai sair de dentro da Mary Lou agora. Nossa, Mary Lou, tá difícil, hein? Uma televisão, Mary Lou. Televisão não, né? Nossa, televisão. Vamos ver a próxima. É a Sofia Silva. Um beijo pra você, Sofia. Vamos ver o que vai sair de dentro da Mary Lou agora. Uma máquina digital. Nossa senhora, Mary Lou. Você não era assim não quando eu te comprei. Nossa, eu vou te devolver, hein? Lá naquela fazenda que eu trouxe pra você, eu vou devolver você. Porque com isso você tá impossível. Vamos ver a próxima criança. É a Flávia Cristina Bonon Alves. Um beijo pra você, Flávia. Vamos ver o que vai sair de dentro da Mary Lou agora. Ai, ai, ai. Um rato? Um rato? Você acha bonito? Você acha que você agora pode comer ratos? Vamos ver quem é a próxima criança que vai brincar. É a Giovana Nobre. Um beijo pra você, Giovana. Vamos ver o que vai sair de dentro da Mary Lou agora. Um pato. Mary Lou, você acha bonito ficar comendo os primos agora? Que feio, hein, Mary Lou? Nossa. Vamos ver a próxima. O próximo, na verdade, é o Arthur Manica. Ou Manica. Então, um abração pra você, Arthur. Vamos ver o que vai sair de dentro da Mary Lou agora. Nossa, Mary Lou, você tá querendo comer o meu braço também, Mary Lou. Solta. E é um gato, Mary Lou, você comeu um gato? Você já comeu um rato? Você já comeu um pato? Agora você comeu um gato? Você acha bonito isso, né, Mary Lou? Você tá passando mal. Você tá gorda desse jeito. E dá risada ainda. Então, a próxima a brincar é a Thaís Campos Ramos. Vamos ver que peça vai sair de dentro da Mary Lou agora. Thaís, você matou a minha galinha, cara. Thaís, você tirou esse pedaço de dentro dela. Coitada da Mary Lou. Correu a minha galinha, Mary Lou. Coitada. Acabou o vídeo, gente. Acabou. A Thaís matou a Mary Lou. Se você quiser brincar também de Mary Lou, o que foi que você comeu? Escreva aqui embaixo nos comentários desse vídeo. Hashtag quero brincar. Que no próximo vídeo eu posso ler o seu nome e você vai brincar comigo. Beleza, galera? Até os próximos vídeos. Um abraço do amigo Pécula. Tchau!